Quando saiu, acho que notícias Sobre três jogadores que podem sair Tu viu? Do Diário do Nordeste Acho importante a gente alinhar também Essa notícia Porque vai de encontro aqueles nomes Que a gente já demonstra insatisfação Por não dar o retorno técnico esperado Pois é, o Adriel Almeida Trouxe esses três nomes, até falei no começo da live Mas só repetindo, tá galera? Pra você que está chegando agora Luvanor Igor Kleber E Álvaro, não é que eles já saíram Mas o Ceará estudaria Ou está estudando a saída Desses três atletas Pra quem não sabe, o Aguilar também já saiu O Léo Rafael foi emprestado Então esses três aí estariam sendo estudados Luvanor, o Igor Acho que tem mercado até na Série B Não sei se ele já fez seis jogos Acho que não, né? Mas tem mercado, o Igor Kleber também tem E o Álvaro é um pouco mais difícil O Álvaro poderia ir pra uma Série C Mas tudo indica que Esses três podem sair Na janela do meio do ano E eu acho que se saírem A torcida não vai sentir muita falta não Principalmente porque não renderam O Igor Kleber ainda fez raiva Fazendo umas paradas aí na internet O Álvaro mostrou pouca coisa Embora tenha feito dois gols E o Luvanor tem feito muito nos baixos dois Dá pra notar que era um cara de De vestiário, de resenha Mas dentro de campo Não conseguiu render ainda Dentro de campo Infelizmente eu digo Eu não fico feliz de dizer isso Mas o Luvanor rendeu É um cara da resenha É um cara que Certamente agrada muito no vestiário Por ser divertido, né? Mas infelizmente É preciso jogar E ele veio com status e expectativa De ser um dos principais nomes da temporada E a gente não podia ter errado Óbvio que a contratação dele Não foi intencional ou erro Mas a expectativa em cima Do nome do Luvanor Era de um cara que ia ter rendimento Que ia produzir E ia nos trazer retorno E a gente não tem margem Pra ter um cara Do nível financeiro Que é hoje o Luvanor Produzindo tão pouco Sabe, Douglas? Teve-se paciência Teve tempo Mas infelizmente Não houve um retorno técnico, né? Que é onde se esperava Principalmente do Luvanor É Então E aí indica Se esses três saem mesmo A gente tem aí Dois atacantes pra contratar Pelo menos Aliás, três atacantes pra contratar, né? Se esses três saem É um centroavante E dois atacantes de mobilidade Pro Ceará Trazer na próxima janela Eu acho que O Ceará Sinaliza Que vai fazer uma janela Com muitas contratações, cara Também acho E realmente Acho que É necessário realmente Grandes contratações A gente precisa de jogadores Pra virem com certeza Sabe, Douglas? A gente precisa de jogadores Que nos tragam certeza De retorno técnico A gente não pode A gente trouxe uma aposta Que foi o Pedrinho Esse jogador até agora Não teve oportunidade A gente não sabe As circunstâncias Mas se for uma contratação útil Vamos ser práticos A gente começou A Série B Dizendo A gente precisa De um reserva pro Eric Esse reserva Seria o Pedrinho Pelas características De jogo, né? O jogador Com mais afeição Ao modelo De jogo Ao estilo de jogo Do Eric Mais do que o Igor Kleber Que seria outro modelo Pra outro estilo tático O Pedrinho Seria realmente Um substituto direto Do Eric Digamos assim Pelo lado direito Mas era uma aposta E não rendeu Ou não tá conseguindo Alcançar o nível Dos demais O fato é que não é Um jogador Pra você chegar E dizer Esse cara já tá pronto Pra jogar Galera Se comportem aí Que eu tô gravando Então assim Eu acho que A gente tem que entender Que o Ceará Precisa de certezas Um zagueiro importante Pra complementar A zaga O Léo Santos Deve ser titular Nesse jogo Com a Chapecoense Já que O Luiz Otávio Tá de fora O Panho Sá Continua de fora E o Lacerda Tá suspenso Então A zaga vai ser Léo Santos E David Ricardo Pra esse jogo Com a Chape E a gente vai ter O Jonathan Que subiu da base Pro profissional Pontualmente Era um jogador Que todo mundo Já pedia Pra subir Pro profissional Subiu pelas circunstâncias Na minha opinião Que não deveriam ser Subiu por necessidade Não pelo mérito dele E o mérito dele Já era muito grande Pra estar no profissional É um cara Que tem mais destaque Até do que O zagueiro que saiu O Jefferson É um jogador Que tecnicamente Agrada mais A base Aos diretores da base Do que propriamente O Jefferson Que a gente vendeu Por 2 milhões Então assim Eu acho que A gente tem uma Possibilidade De ampliar Talvez Umas cartas À disposição Do Barroca Se a gente Realmente confirmar Essas saídas Tem que ver isso também Porque a gente Pode trazer jogadores Que tenham características Que se encaixem mais E ao mesmo tempo Com maior índice De certeza De que eles podem render Pra complementar O modelo tático Do Ceará Porque não é nem só A questão tática Individualmente O Luvanor Não funcionou Nem no modelo Do Barroca E nem no modelo Do Mourinho Então A gente precisa de jogadores Que somem Os 3 não funcionaram Então A gente precisa de jogadores Que funcionem Jogadores que acrescentem E a gente tem que estar Muito, muito, muito Atento A janela Já desde já E a todas as oportunidades Que surgem Toda oportunidade Tem que ser bem vista Até as vezes Douglas Pra aquela posição Que você Diz assim Eu não preciso Mas é uma oportunidade Traz, entendeu A gente tem que estar Muito atento A essa janela E tem que ser agressivo É É uma janela Que pode definir O futuro do Ceará Vai definir o futuro De muitas equipes Na Série B E o Ceará Precisa realmente Se qualificar Não só no ataque A gente está falando Só de posições do ataque Que são os 3 jogadores Que não saíram Mas o Ceará Estuda a saída deles Acho que Igor, Kleber e Álvaro São 2 jogadores Que realmente Devem sair mesmo Assim 100% O Luvanor Teria uma pequena chance Ainda de ficar No Ceará Se rendesse Daqui pra julho Mas Também não consigo ver Ele dando essa volta Por cima E eu falo isso Com tristeza também O Cláudio falou no começo Eu tinha muitas expectativas Sobre o jogador É um jogador que Parece ser do bem Parece ser gente boa Nada contra ele É um cara de grupo É um cara da resenha Quem viu aí A coletiva lá De Vitor Gabriel E Nicolas Viu ele tirando onda Fazendo as perguntas Então é um cara Que agrega também No vestiário De certa forma E tem a sua liderança De certa forma também Mas apesar De ele ter sido ali Um dos que converteram O pênalti da final Da Copa do Nordeste Ajudou aí nesse título Não tem conseguido render Minimamente Pra ganhar a confiança Do torcedor Eu vejo que os treinadores Até dão oportunidade O Barroca dá oportunidade O Mourinho deu oportunidade Mas não conseguiu se encaixar Infelizmente E é um jogador Que tem mercado É um jogador Que o salário dele Não é baixo É um jogador Que tá ali no teto Praticamente Dos salários de Série B Que o Ceará oferece Pra essa temporada Então se não tá dando certo Acaba sendo natural A saída dele Só realmente Uma virada de chave Nesse mês de junho Acho que manteria ele Como foi a virada do Chai Às vezes acontece Às vezes acontece Mas é aguardar De toda forma O Ceará precisa qualificar O seu ataque E também Outras posições Precisa de dois laterais Precisa de um lateral Dois laterais esquerdos Convenhamos No momento Tá precisando de dois laterais esquerdos Pelo menos um Mas precisa de dois Um lateral direito Pelo menos Michel Macedo É outro jogador Que não consegue também Dar essa opção Um jogador que tá lesionado Boa parte da temporada Então assim Será que vai ser o que? Sete, oito contratações? Eu acho que é por aí Tem que ser no mínimo por aí Você acabou de assistir Um corte aqui do BPR Meu filho Já sabe, né? Se inscreve por aqui Deixa o teu like Compartilha com os amigos E pode ficar ligado Que vem muito mais notícias Sobre o Vozão pra você Bora Vozão E bora por racha E bora por racha